Hoje nós viemos entrevistar uma dupla que deu o que falar nos últimos meses. Mas antes, preciso contar pra vocês que a ONU Internet está cada vez melhor. Acesse as redes sociais que estão aqui na tela e entre em contato. Com certeza vai ter um plano que é a sua cara. A dupla Sávio e Gustavo participou da última edição do programa The Voice Kids e comoveram todo o Brasil com suas vozes afinadas e um jeitinho lindo de se ver. Foi uma experiência muito boa de estar lá no palco do The Voice. É muito diferente do que você imagina, é muito legal. É uma coisa que não dá pra imaginar e não dá pra contar tudo. É uma experiência muito boa. Deixa eu te perguntar, você está aprendendo a tocar algum instrumento? Então, no momento agora eu estou aprendendo a tocar sanfona, estou na aula de sanfona. Eu já sei o básico, tocar os baixos, os teclados, vai indo. E você gosta? Muito. Eu queria mandar um recado pra galera do Barreiro, pra minha escola e minha diretora, a Elisene, que me ajudou muito, minha escola José Petrocínio, da Silva Pontes. E eu mando um abraço pro Jornal Milionários, que está ajudando a gente. Qual o gênero que vocês mais se identificaram na música e qual foi o mais desafiador lá no The Voice Kids? Bem, o nosso gênero sempre foi o sertanejo, sempre foi a música que teve aqui dentro de casa. E é o gênero que a gente mais gosta, mais se identifica, o que a gente ama cantar e ama fazer. O mais difícil no The Voice foi o sertanejo, a nossa trajetória toda no The Voice foi do sertanejo. E o mais difícil foi a música Saudade da Minha Terra. Que tinha um tempo que a música começava assim. Um, dois, três. Um, dois, três. E no meio da música, tem uma, quase pro finalzinho, tem uma pausa. E já me cansei. E nessa pausa, a música mudava de três pra quatro. Aí ficava um, dois, três, quatro. E eu não pegava esse trem de jeito nenhum. Eu fiquei uma semana assim, dormi por causa desse trem. Eu falei, meu Deus, e se eu errar isso? Aí meu pai falou, meu filho, calma que vai dar tudo certo. Aí, um amigo do meu pai, professor de música, a gente foi lá na casa dele. Ele conseguiu ensinar pra gente esse negócio. E deu tudo certinho. E se vocês prestaram atenção, dá pra ver lá na gravação. Dá pra ver que eu tô fazendo um sinal com a mão assim, pra contar o tempo. Gustavo, você e o Sávio, tem algum ídolo na música sertaneja ou em qualquer outro gênero? Bem, nossos maiores ídolos são meu pai e o Roger, que faz a dupla com ele. Que sempre vieram aqui em casa. A gente sempre foi nos shows deles. Nos shows deles. E assim, são as nossas maiores influências. Mas de grandes influências da música tem Vitor e Léo, Titãs e Chororó. E Zezete Camargo e Luciano, que não pode faltar, que eu acho que a maior parte das músicas que estão no nosso repertório são deles. Me conta, e o que mudou na sua vida, assim, no dia a dia, na escola, aqui no bairro? O que ficou de diferente? Bem, na escola eu ganhei um monte de amigos. Alguns professores que eu não era tão chegado, começaram a conversar mais comigo. Me trataram de um jeito diferente, assim. Ganhei muitos amigos. Também ganhei algumas admiradoras. Foi muito bom. Agora a gente sai na rua, algumas pessoas reconhecem a gente. Outro dia a gente foi no barreiro tomar um sorvete no final de semana. Aí parou uma moça, conversou com a gente, falou que acompanhou a trajetória inteira da gente no The Voice. E é muito bom ser reconhecido e é tudo muito bom. Sávio, lá também foi assim, lá na sua escola? Foi praticamente igual, né? Os professores enchendo os sacos, muitas pessoas iram na Amigo. Igual o meu irmão falou, né? Pessoas reconheceram a gente na rua, a gente foi tomar um sorvete lá, né? E é isso mesmo. E você gosta? Não, demais. Eu queria mandar um abraço para o pessoal do Barreiro, do Jornal Milionários, que está aqui com a gente. Mandar um abraço também para a minha escola, Celso Machado, diretor José Roberto. E para todo mundo que acompanhou a gente na trajetória do The Voice e que continua acompanhando até hoje. Conta pra gente, há quanto tempo os meninos já cantam? Então, o Gustavo nos surpreendeu cantando com dois anos e meio, que ele aprendeu a falar muito rápido, né? E o Sávio, eles têm uma diferença de quatro anos. Hoje com 14, outro com 10. O Gustavo com 14, o Sávio com 10. E aí um dia a gente gravou uma música do Avião Sem Asa e tal. Aí o Sávio tinha dois aninhos, dois anos e meio. O Gustavo já com seis, seis, seis e meio. Aí teve um pedacinho que ele fez uma terça. E esse vídeo foi postado na época, não sei se tinha Instagram, acho que ali só fez. Aí alguém perguntou assim, mas cadê o texto que não apareceu? A gente nem tinha se dado conta que ele tinha feito uma voz ali. Eu disse, caramba. Então a gente já começou a descobrir ali, muito novinhos. E aí o Gustavo começou a cantar na escola, né? Porque sempre a carreira musical começa na escola. E um dia eu cheguei com o Gustavo, ele muito novinho, seis anos, ou sabe, dois aninhos e pouquinho. Não sabia nem falar direito. Aí eu falei, ah, vai ser dupla, vai ser uma ideia. Eu nem imaginava que eu ia ter um filho cantor. E Deus me deu a graça de ter uma dupla. E é isso. Olha que orgulho desses barreirenses. TV Jornal Milionários, do Barreiro para o Barreiro. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.